Boa noite, galera! Terça-feira é dia de cola no cast e hoje eu tô incrivelmente feliz, animadíssima, como eu havia prometido pra vocês, eu trouxe de volta Caio B. Eu trouxe hoje ele de volta pra vocês, que tem muita história pra contar, tem muita música pra fazer, mas antes eu quero agradecer aí novamente os meus patrocinadores, Instituto Doutor Dereck Camargo, beijo pra você, Dereck, segunda-feira que vem eu tô aí contigo, me aguardo! Aí, Glauco do Rock na Teia também, meu parceiro maravilhoso, eu tô hoje aqui no Pocket Studio do Pamplona, do Shopping Pamplona e gente, vocês tem que vir aqui assistir, ver a gente ao vivo aqui nessa... vitrine maravilhosa, que aliás, é uma vitrine diferenciada, porque ela tem um isolamento acústico da Isolari. Então, gente, fica ligadinho aí, porque se você tem aquele babadinho todo de barulho e tal, me chama a Isolari que eles resolvem seu problema. Sem mais delongas, estou aqui com meu amigo Caio Bic e voltou! Boa, caralho! Salve sua força, viu? Eita, gente, que alegria te receber de novo. Ai, que bom que você me chamou, eu fiquei tão feliz. Não, que... Meu, a gente fez uma coisa de meia hora, tava todo mundo atrasado, eu falei, não, você vai voltar e a gente vai fazer assim, agora, seis horas de podcast. Mentira, gente. Até doeu, assim, mas foi bom, gostei, sabia? Não, foi maravilhoso, gente. E como é que foi a reprodução pra você? Ah, foi legal, porque as pessoas que me conhecem assistiram, falaram, ah, Caio Bic, você é da hora e tal, e falaram assim, que é me escapar. Meu, da última vez que ele esteve aqui com a gente, ele contou uma história de uma das músicas dele, que é maravilhosa, essa música que falou da lua, do brilho, daquela mulher sensual, daquela pele preta, maravilhosa, brilhante. Melhor vista da cidade. Melhor vista da cidade. Cara, foi uma música só que você fez, né? Acho que foi essa daí, que você contou a história. Você falou, não, contou a história do amor não acaba se transformando. Ah, é verdade também. Do bar, da balada. É verdade, é verdade. Gente, cada música dele tem uma história. Aliás, vocês que entraram agora pelo link do meu Instagram, né, e do Instagram lá do Colano Cast, já viu que ele já fez uma música ali, aqui, agora, e é assim que acontece a parada. A gente faz música, né? Respira isso. É igual o caju e castanha, meu. O cara tá lá no repente, caiu bi, faz a mesma coisa, só que vem no cavaco. Não, o negócio é louco. Quando eu comprei meu primeiro cavaquinho, ele ia comigo 24 horas, eu dormia o cavaquinho. Ia cagar com o cavaquinho. Aí é o seguinte, mano, tem uma vez que eu fui, né, fazer essa minha atividade matinal, e pá, e pô, atividade matinal banheirística e tal, peguei o cavaquinho, levei o cavaquinho, porque eu não queria ficar longe. Eu nem comprei, eu nem comprei, eu ganhei aquele cavaquinho da minha ex-madraça, da mãe de minha irmã, e eu fiz um samba lá, mano. E assim, por sorte que tinha uma caneta em cima do lavabo, assim, já peguei, já paguei o papel higiênico. Você escreveu no papel higiênico? Já escrevi. O samba até aqui ficou bom, né? Então manda aí, quero ver o samba do barro. Barroso, Barroso. Tem nome? Isso é samba? Barroso? Não, 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 tô brincando. O nome do samba é Jogo de Amar. Jogo de Amar, vai lá. Toda relação tem seu momento, onde se perde ou ganha. Quem perde não tem sorte ou não sabe jogar. Não existe razão, é tudo sentimento. Mas fazer o que ser assim? Jogo de amar. Eu não sou de perder, mas o jogo do amor é diferente. Na verdade, quem ama não pode trapacear. Quem ri, chora e dá dor. O coração, quem sente. Mas fazer o que ser assim? Jogo de amar. E pra vida ficar legal, é preciso se refazer e arrancar de uma vez essa dor de fundo do peito. Acabar com esse baixo astral e lutar pra se reerguer. Olha, eu quero revanço, só que dessa vez eu não posso perder. Tudo que mais quero é ter você aqui de novo. Eu não admito que perdi, mas esse jogo. Eu não admito que perdi, mas esse jogo vai fazer o que ser assim? Jogo de amar. Tudo que mais quero é ter você aqui de novo. Eu não admito que perdi, mas esse jogo. E desse pé de ganho eu consegui perder. Deixa pra lá. Mas fazer o que ser assim? Jogo de amar. Caraca, quem sabe faz ao vivo, cara. Como é que jogo de amar? Jogo de amar. Tudo que a gente faz cagando é merda. Então, esse daí pra mim é o samba do barro. Eita, pelo amor de Deus. Ai, tadinho. Aí ele para de me dar dinheiro, tá ligado? Não, pelo amor de Deus, cara. Por que ele dá menos dinheiro? Você deixa a carne no chão, né, Caio Gui? É assim que você trata. Por que você não põe o case embaixo e você apoia ele no case? Agora já resolveu. Caramba, né. Vamos desafiar a física. Nossa, eu gosto de desafios quase impossíveis. Tipo desafiar a física. Caraca, velho. Caraca, bom dia. Já desafiei a lógica. Você me contou umas histórias lá. A gente começou a falar um pouco da sua trajetória, né? E da sua história de vida aí. Eu queria que você falasse um pouco mais da sua história de vida mesmo. Tipo, dos seus perrengues que você já passou. Dá um toque pra essa galera nova aí que tá começando na música. Não, é. Eu passei muitos perrengues tanto pessoais como musicais, né? Mas assim... Eu acho que foi a construção do que eu sou. Sim, óbvio. Né? E tipo... Eu não gosto do que eu fiz, das coisas que eu passei. Porque ninguém gosta de sofrer. E não é bonito. Né? Mas foi uma coisa que aconteceu comigo, eu me tornei um artista. E quando eu me tornei um artista, assim, quando eu me descobri artista, eu acho que a gente nasce artista. A gente nasce artista. Exatamente. Igual talento, sabe? Você pode entrar numa escola, estudar pra caramba, cantar lindamente, mas se você não tiver sentimento na parada, vai ser de plástico. Engessado. Engessado, mano. Engessado. Então, eu acho que a minha carga poética, ela vem também de todos esses lugares que eu passei, dessas águas turbulentas que eu tive que navegar, sabe? Pra chegar em algum lugar. Pra ser esse cara foda incrível, com energia boa, luz, onde você chega é alegria. Obrigado. É só... Essa é a minha recompensa. Essa é a minha recompensa na vida. O meu sucesso. Porque, assim, onde eu vou, Ana, onde eu vou, em qualquer lugar, as pessoas sorrirem quando me vê, cara. Aqui em São Paulo, principalmente, eu ando na rua e recebo carinho 24 horas. Recebendo carinho. Se a minha mãe andasse comigo, ela ia chorar. É verdade. Eu não sou uma celebridade. Eu não sou celebridade. A gente tem amigos celebridade. Eu não sou celebridade. Mas onde eu vou, as pessoas ficam muito felizes de eu estar lá. E eu sou tratado com carinho, que é muito louco. Meus amigos andam comigo, a gente vê o dia todo, nossa, Caio Bi e não sei o que lá. Eles falam das minhas músicas, falam da minha personalidade, falam da forma... E como eu acho que eu conheço todo mundo, eu não conheço todo mundo, sabe? E eu tenho um grande problema com nomes. Eu sou péssimo de nome. Mas sabe por quê, né? Eu sou igual você. Porque a gente tem muitas outras coisas pra pensar do que guardar o mais um nome. É. E eu acho que isso veio na época de um veneno. Eu vou te contar. Cote! Eu, quando eu virei... Assim, quando eu saí da cadeia, porque um dia eu fui preso... Não, peraí. É, vou contar então. Conta primeiro isso, então, e depois a gente volta. Não, conta e depois você volta no... É. Pra não perder o fio da minha, vai. Tá, então, quando eu saí, eu saí pra ser músico. E eu me tornei músico porque os caras falavam assim... Mano, tá fazendo o que aqui? Você toca, você canta, você escreve. Você tá atirando... Os caras com aquela cara de assassino perigoso... Você tá atirando a nós, negão. Você canta, você escreve, você... Ah, mano, aqui é pra nós que é o que não tem o que fazer. Que não tem oportunidade. Você é artista, você pode ser alguma coisa. Isso dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Você pode ser alguma coisa que a gente não pode. Que não é lugar pra você. E aí, quando eu escutei aquilo dos presos, tudo dentro da minha cabeça e do meu coração fez tudo sentido. Porque eu era um bom funcionário nas empresas, até certo ponto. Né? Mas eu vendia mais que todo mundo. Eu atraia a gente mais que todo mundo. Mas eu era insatisfeito. Sabe? Eu queria estudar teatro. Porque o dia que me aplaudiram, eu falei... Caramba, eu quero isso na minha vida. Eu quero ser aplaudido. Mano, abaixa o palma pra mim. Eu queria isso, mano. E quando eu descobri que eu era músico dentro da cadeia, eu falei... É isso que eu vou fazer, mano. Fui arrumar um trampo. Eu saí com duas certezas. Eu não fui mais craque. Porque eu fui o craque que me levou pra cadeia. Falei... Eu nunca mais vou fumar isso. E eu vou ser um artista. Eu fui arrumar um trampo de telemarketing, mano. Lá em Barueri. Puta, longe pra garamba. E eu morava na Coab 2 e Itaquera. Não, perto da minha casa. Duas horas e quarenta por dia pra ir trabalhar. Uma hora e quarenta, duas horas, duas horas e meia, três horas. Dependia do estado climático, né? Do humor de São Pedro. Sabe? E aí, mano, numa década eu tava voltando pra casa. Conheci o Manusson. Vou até mandar um beijo pro Manusson. Mano, eu também vou mandar um beijo pro Manusson. Manusson! Beijo, Manusson. Um beijo pra você, viu? Um beijo pro Manusson aqui. Beijo pro Manusson ali. Hoje em dia o Manusson tá trabalhando com o Raios também. Tá trabalhando de... Numas equipes aí. Tá trabalhando lá no Sintonia, na... Na série Sintonia? Sim, 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 sim. Trabalha lá e tal. Show de bola, mano. E o som era segurança. E ele me mostrou o rap dele, assim. Eu conheci o cara na plataforma do Braz. É. E a gente voltando pra Zona Leste e aí ele me mandou, assim, ver a Bluetooth, né? Tinha Bluetooth no celular, mandou. Eu escutei o som do cara e falei, mano, que da hora. Como que você gravou ele? Mano, tem um estúdio lá na Quebrada, lá. Que não sei o que lá, mano. Eu canto um rap. E tava, falei, mano, eu vou cantar rap também. É isso que eu vou fazer mesmo da vida? Já tinha escrito uns dois, três rap. Tinha escrito umas duas, três músicas. Aí comecei a mostrar pra galera do meu trampo, a galera, mano, vai viver disso aí, cara. Vai viver disso aí, vai estourar. Aí você com os dois amigos da rua, os galões, vai estourar. Vai fazer isso aí, que não sei o que lá. E aí eu fui, mano. A minha carteira de trabalho tá até agora lá em Barueri. Você não foi buscar? Não. É. Eu nunca mais fui lá. Mas recebeu? Recebeu o salário, aí fui mais uns dois, três dias e nunca mais fui lá. Eu nunca mais voltei lá. Abandona. Graças a Deus você não voltou, porque ó, a gente precisa de você. E aí vem os venenos. E aí vem os venenos. Como que você larga o emprego pra viver de música? Você não tem a maior música gravada. Você é imbecil, cara? Eu sou. Eu fui sair sem o emprego, sem o trampo, sem a porra de uma música gravada e acreditando. Sabe? E eu falei, mano, eu preciso apresentar minhas músicas. E eu sei como eu vou fazer isso. Fui numa batalha de rima. Cheguei lá na batalha de rima e falei, mano, na hora de mandar um som, posso mandar um som aí com vocês? Claro. Por que eu escolhi o rap? O rap me escolheu muito cedo. Porque quando eu era adolescente uma vez, o finado DJ Charles fez uma festa lá na Cidade Líder. De aniversário. E colou a galera do Conceição Humana, do The Men's Crime, da galera do rap da época, assim. E era num lugar que hoje em dia tá até uma favela, mano. Era um terreno, assim, que tinha lá a primeira da Líder e ensaiava. E era a festa do Charlão. Ele era o dia de sabotagem. Sabe? Isso era 2000. 2001. E aí eu me liguei que os meus ídolos eram tudo próximos, assim, ó. Que não tinha essa no rap. E não tinha mesmo. Sabe? Não tinha o impossível. Era palpável. O rap era palpável. Então quando eu fui fazer música, eu fui fazer rap. Eu fui na batalha de rima mostrar minhas músicas. E aí eu comecei em todo dia. E aí eu comecei a batalhar também. Porque eu improvisava e tal. Só que eu precisava ajudar nas contas. Sim. Né? E aí eu conheci o Scott. É aí que veio esse lance. Aí eu conheci o Scott. Aí o Scott falou, meu mestre, beijo o Scott. Beijo o Scott. Graças a Deus ele te encontrou. O Scott, mano. Ele é da banda Backup de Hardcore. Acho que tem 30 anos já. Backup deve ter uns 20 anos pelo menos de banda. E aí o Scott, mano. Coroinha do rap. Seis filhos. Vendi a CD. Aí eu comecei a pegar a CD da galera do rap e vender CD dos caras que tinham CD. Nisso, eu vendi CD pra caralho, mano. Aí teve um dia que eu colei na casa do... Aí o Torocá gravou pra mim o Vixe Vixe, que foi o meu primeiro sucesso. E aí eu conheci o César Orstil. E na casa do César Orstil tava eu, o P2. Mano, o Nasu. Nossa, mano. Tinha uma galera muito boa lá. Desculpa citar o nome. Citar o nome é foda. Porque a gente cita, a gente se esquece. Esquece. Eu sei bem como é que é. Alguns nomes. Mas tava o Clebit, Rogério Nas. Aí, mano, eu mostrei os vídeos pra ter tudo isso aqui de beat, mano. Vamos gravar um disco. O Nasu gravou o disco em uma hora. Em uma hora não. Em umas duas, três horas gravei um monte de rap. E aí, mano, eu precisava de um disco pra vender. Porque eu só vendia dos outros. Aí fiz uma capa de Xerox, que era uma foto que eu tava assim, ó. Pá. E saí vendendo o disco. Aí eu falava assim pras pessoas. Qual que é o seu nome? Aí você falava o seu nome. Eu falava, ó, sou o Caio B. Aí abordava galeras assim. Sou Caio B, sou músico e tal. Isso aqui é o meu disco. Vocês escolhem uma faixa aí. Que eu vou cantar a capela. Se vocês gostarem, vocês compram pelo menos um disco. Se não gostarem, todos os discos que estão aí vão ficar de brinde. Esse era o desafio que eu ia fazer pra galera. Eu vendia todos os... Mano, eu vendia muito. Só que eu conheci tanta gente que eu nunca mais decorei nome de ninguém. Porque, mano, eu vendia pelo menos 10 mil discos na rua. De mão em mão. Então eu abordei pelo menos 10 mil pessoas. Sabe? Então, mano... Pra eu conhecer mesmo, saber o nome, eu tenho que conhecer, conversar, tomar umas duas, três brejas, sabe? Tem que ter uma relação assim. Porque eu sou péssimo de nome. E isso faz a gente, às vezes, até ser meio vilão da história, né? Sim. Pra caralho, mano. Na minha, eu já passei cada vergonha pra você ver o nome. Mano, teve uma vez que eu fiz um reggae lá no Caradiru. Aí cheguei lá no Dancerral, um reggae. Nossa, mano, eu não vou falar isso nada. Eu vou falar. Fala, já começou. Agora vai falar, pô. Vou contar. Eu já me cancelando. Aí trobeu a negona. Eu vi a negona, meu Deus do céu. Nossa, que negona todão. Vou conversar com ela. Aí cheguei lá pra dar oi. Ela... Oi. Eu falei, prazer, Caio Bi. Na hora ela fez assim, ó. Como assim, prazer, Caio Bi? Eu te conheço. Te conheço, moleque. Te conheço, moleque. E tal, e pumba. E aí... Eu fui dar umas ideias na negona. Nossa, pra pior, né? Todas as ideias que eu fui dar nela, eu já tinha dado nela quando ela me conhecia, entendeu? E aí eu falei, caralho, né, mano? Que mancada, né? Eu não sabia nem o nome, assim. Mas é por causa que eu conheço muita gente. Eu não lembro o nome das pessoas. É homem, mulher. Não lembro, mano. Não lembro, cara. E eu não sou tão vilão assim por não saber o nome. Mas, porra, eu abordei muita gente na vida. Então, depois que eu passei esse veneno aí abordando, gente... Todo dia... Eu parei de... De guardar nome. Parei de guardar nome. E até hoje, assim, ó. Pra eu lembrar nome, a gente tem que ter pelo menos dois rolês. O seu eu tenho, assim, porque você tá aqui, ó, dentro aqui, ó. Tá, gente? O meu, ele sabe. Porque eu não é que nem bunda. Todo mundo tem uma. Ó, uma. Eu tenho também carolinas da minha vida. Aí, tá vendo? Carolina é foda, não é? E eu mando musical uma vez, não sei. Mas já passei uma com carolinas, assim. Tem uma carolina... Tem uma... Eu conheço várias carolinas. Mas umas três são mentirosas. Porque, vai vendo... Uma história emenda na outra, né? Aqui é muito... Não é? Aqui é assim, velho. É rápido. Aí, vai vendo? Eu tava lá no CCPC. Eu cantava lá no CCPC. Toda sexta-feira. Aí tava eu, Tosternere. E a gente desceu, assim. A gente fazia um esquema. Como a gente era PON, a gente fazia um esquema que é PON J. Mike. Que era o quê? A gente... O DJ tá tocando, aí ele solta o instrumental, vou lá, canto o outro. Ele volta a tocar a sessão dele, vou lá, canto o outro e passa a noite, assim. E aí, mano, a gente já tava, né? Três horas da manhã, falou, vamos tomar um café lá na padoca, lá embaixo. Vamos tomar um café lá na padoca, lá embaixo. Chegamos na padoca. Um monte de carolina, bem bonita. Aí eu vi aquelas carolinas. Nossa, deve tomar um bebê. Enfim, tomei um café, olhei pras carolinas. Não peguei, né? Porque tinha que cantar ainda. Mas olhei, chamei de gostosa. Não comi. Aí, tô indo pro CCPC. Quando eu volto, no grave, te juro por Deus, no grave do Dancerral, vem assim, dentro da minha vida. Ela se chamava Carolina. Aí eu fiz assim, eu contei uma história. Pode? Claro! Não precisa nem perguntar. Aí, contei uma história. Ah, não vou lembrar a melodia aqui, me tocando, porque é violão, mas eu vou cantar. Vou cantar. Mas eu fiz uma música que era. De repente, a gente se viu, se aproximou e perguntou meu nome. Me chamo Caio B. Muito prazer te conhecer, menina. Ela se chamava Carolina. E eu contava essa história, que eu conheci uma Carolina, e que a gente saiu uma noite, e quando eu acordei, ela não tava mais. Sabe? Eu não tinha o telefone, não tinha o número, não tinha nada. Eu só sabia o nome dessa mulher que era. Ela se chamava Carolina. Pus isso no meu show. Umas três Carolina falou que eu fiz pra elas. Mas você lembrava das Carolina? Lembrava. Mas era mentira. Eu fiz pra porra do Doce lá, da Padoca. E eu só fiz por causa do... Não fiz nem pro Doce. O Doce deixou a... A melodia aqui, né? A memória. O grave de um reggae que trouxe o refrão. E eu contei essa história aí. Mas não, né? Agora, se alguma amiga de alguma dessas Carolina estiver ouvindo, vai saber a verdade. Aí, tá vendo? Porque eu também não fui desmentir. Porque, né? Eu não saio desmentindo os outros assim, né? Deixa os outros contarem as histórias. Inventa. Quem inventar, inventa. Seja feliz, né, mano? A mentira mesmo se desfaz, né? Como eu falo, mentira tem perna curta, gente. Fala a verdade que é melhor. Entendeu? A verdade... Uma verdade dói menos do que uma mentira. Nossa, eu já apanhei por falar a verdade. Meu pai... Meu pai... Agora, meu tadinho pai. Eu te amo. Meu pai falava assim. Fala a verdade, você não vai apanhar. É verdade. Mas é verdade mesmo. Mas eu falava e apanhava. Não é uma mentira. Mas que diabo é isso? Fala a verdade que é melhor. Ele não falava que você não vai apanhar. Fala a verdade que é melhor. Aí, uma vez, ele me deu um cacete. Mas eu era muito terrível, Ana. Mas, gente, todo pai e mãe é assim, né? Às vezes, dependendo da verdade, apanha, mas depois passa. É. Aí, uma vez, ele me deu um cacete e falou... Mas eu falei, pai, você não falou? Você falou a verdade ou a verdade? Ele falou, não, não. Se você tivesse mentido, você ia apanhar muito. Põe o menos. Foi duas chineladas a menos. É, põe o menos. Fiquei vergonha, moleque. Me conta essa história aí. Como é que você foi preso, cara? Pelo amor de Deus. Eu fui preso de craque. Eu era um funcionário muito bom nas vendas. Eu vendia muito bem. Vendia assinatura de revista. Caramba, só de falar que eu vendia assinatura de revista, eu já me sinto tiozinho, porque... A Barça. Mas eu vendia assinatura de revista. E eu me envolvi com craque. E eu ganhava muito dinheiro. Então, eu tava ali no centro e a Cracolândia tava um pulo, né? Sim. E aí, eu comecei pra comprar a Cracolândia assiduamente, muito, 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 sabe? Aí, teve uma época que eu saí de casa. Lá no meu bairro onde eu morava, as pessoas nem têm memórias minhas nessa loucura toda. Entendeu? Porque aí eu fui pro centro. E nisso que eu fui pro centro conhecer a Cracolândia, eu me dei muito mal. A minha alma saiu do meu corpo. A minha existência ficou em algum lugar, perdido, sabe? Eu lembro que eu tinha poucos momentos de... Lucidez. É. Que era aquele momento que eu pensei que tudo que eu queria era nunca mais fumar. Sabe? Nunca mais fumar. E aí passava... Aí você levantava, já vinha aquela crise. A primeira coisa que eu fazia era dar um jeito de arrumar o dinheiro e fumar. Mas... E numa dessa eu fui preso, porque eu fui roubar uma farmácia. Eu e o meu outro mando pra fumar, a gente deu voz de assalto lá na farmácia, sem arma, sem nada. E indo embora a gente foi preso. A partir daquele momento, assim... Quando eu cheguei na cadeia, o cara falou assim, ó mano... Aqui você tá na cadeia... Aqui é cadeia tal. Sabe? A gente aqui não fumar crack não. Proibido. Não existe aqui dentro. Aqui tá... Eu falei caralho, né mano? No quinto dia... Porque assim, na cadeia, a gente... Eu fui pro CDP. Saí do trânsito e fui pro CDP, centro de detenção provisória. No CDP... Pra entrar pro convívio com os outros presos, a gente fica dez dias num... Num isolamento. Tipo um castigo. Nesses dez dias... Foi a abstinência. É, no quinto dia. Viu a abstinência brava. No quinto, assim, ó. E... Depois foi o dia mais feliz da minha vida. Até hoje. Por mais que eu tivesse preso. Sabe? Porque... Eu lembro que foi todo mundo subindo. Eu fui um dos últimos. E aí, quando foi todo mundo assim, eu fiquei sozinho na cela, sem um cigarro pra fumar, no mal frio pra caralho, deitado numa pedra. Sabe? Uma cama de concreto, sem colchão. E foi o dia mais feliz da minha vida. Eu chorei como eu nunca. É... Porque eu sabia que eu nunca mais ia fumar o bagulho. E eu sabia pra sempre. Eu tive duas certezas ali. A primeira era que pra sempre... O resto da minha vida eu ia sentir vontade, em algum momento. E a segunda era que eu nunca mais ia fumar. Sabe? Eu nunca mais ia fumar. Já se fazem 14 anos. Amém. Sabe? Eu nunca... Dia 28 de janeiro de 2009. Caralho. Minha última vez. Sabe? Eu nunca mais ia fumar, Ana. Eu nunca mais ia fumar. E até eu morrer, em alguns momentos, sei lá... Minha mente vai trazer uma lembrança e vai me pegar uma falsa... Uma vontade de uma coisa que eu sinto que não vai rodar, não. E eu nunca mais ia fumar. Eu não preciso fumar. Os meus motivos maiores pra não fumar... Hoje... É... O meu maior motivo hoje... É eu dar uma boa tarde pra qualquer pessoa... E escutar boa tarde de novo. Sabe? Porque em alguns momentos eu dava uma boa tarde e eu escutava assim... Boa tarde, não tenho. Sabe? Por quê? Porque eu era assim. Se eu estivesse lá no Carrefour... Você aqui estava sentindo um fedor daqui, mano. Sabe? Eu me olho no espelho e acho que eu tô bonito, mano. Mas você tá mesmo. Eu vejo pessoas me olhando. Sabe? Eu... Eu ando nas ruas... Eu sou uma pessoa ativa na sociedade. Eu tenho amigos, eu sou cercado de gente que gosta de mim pra caramba. Entendeu? Eu recebo o carinho de pessoas que eu nunca vi na minha vida. E elas me tratam como se eu fosse o maior acontecimento do dia delas, cara. E você é, né? E você tem consciência que você realmente é ou não? Não. Que você traz luz, que você traz amor, você traz grandes histórias de superação, que é uma superação incrível que você teve na tua vida. Pra você se tornar o Caio Bi que você é hoje. Que aonde você chega, é isso, cara. É um acontecimento. E eu discordo da tua fala lá atrás, que você falou, eu não sou um artista conhecido, né? Celebridade. Eu não sou uma celebridade. Dentro do nosso círculo, aqui, você é uma celebridade. Se aonde eu for com você te levar e a gente passar 10 minutos conversando com o Caio Bi, você é uma celebridade. Eu vou aceitar esse elogio. Mas aceite e leve pra vida. Porque quando você aceitar que você é uma celebridade, você vai ser uma celebridade. E o mundo vai saber quem você é. Eu tenho certeza disso que eu tô te falando. Não, eu acredito nisso, tá? Eu... Estar e ser. Dois lugares diferentes, mas... Eu sou o cara que eu ando nas ruas. Enquanto eu posso. Eu posso pegar meu cavaquinho e ir pro banjo, pegar meu banjo que tá aqui, ir pro metrô e fazer um dinheiro. Eu posso ainda, Ana. Sim. Se o que eu faço, se eu continuar na minha caminhada, eu não vou mais poder fazer isso. Sim. Sabe? Enquanto eu posso andar nas ruas, eu ando. Eu respiro as ruas. É... Eu sou o primeiro a ouvir as coisas que eu falo. O primeiro ouvido que escuta minhas palavras é o meu. E o primeiro... E eu sou o único coração que sabe meus pensamentos. E... Eu sei a entrega que eu dou pras coisas que eu faço. E então eu sei que em alguns lugares muito loucos eu vou chegar. Sabe? Eu não sei quais. A gente não tem noção. O futuro é o... Exato. É uma surpresa, né? O futuro é o desconhecido que amedronta a gente às vezes. Mas eu tenho essa ciência do que... Mas eu não consigo enxergar essas coisas que você enxerga, que você fala de mim. Eu vou muito além, cara. Eu escuto também muito, sabe? Na rua. Eu escuto, eu escuto. Uma vez uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, e ela também nunca tinha me visto uma vez. Algumas vezes aconteceu esse tipo de coisa, de eu estar parado, alguém parar e falar assim... Meu, você vai ser uma coisa que você não tem noção da grandiosidade. Já escutei isso várias vezes, mano. Você não esquece de mim, mano. Não, não vou esquecer. Não vou esquecer. Eu acho que até depois que eu ficar, tipo, sei lá o quê, talvez eu ainda vou estar lá no canto lá de jurado com vocês pela atmosfera. Porque não é a grana que faz eu estar ali, sabe? É verdade, é verdade. É, o canto é legal estar lá. Sim. É isso que faz eu estar lá. Todos nós, né? É. Todos nós. É uma coisa muito... A interação, aquela bagunça toda. Eu convido, sabe? Pô, eu vi as histórias, né, cara? Mas, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Tem muita gente que fala... Ah, mas mora na rua e tal. Mas se você não tem respeito pelo povo da rua e pela rua... Porque a rua tem dono. Você sabe do que eu tô falando. Você viveu, né? É. E você sempre teve esse respeito pela rua. Sim. E pelo povo da rua também. Porque é o que eu sempre falo. As pessoas falam, nossa, Ana, você conversa com todo mundo. Você abraça o mendigo. Abraço. É, é isso mesmo. É conversar, é olhar pra pessoa que tá ali. Porque as pessoas passam e ficam invisíveis ali. E eu entendo quando você fala que hoje as pessoas olham pra você e te dão uma boa tarde. É. Porque sempre quando... Se tem alguém que tá comigo andando, eu falo... Mano, você tá falando com os... O que você tá falando com essas pessoas? Eu falei... Exatamente, são pessoas. São pessoas. São seres humanos. E todo mundo é alguém, né? Exatamente. E todo mundo ali tem uma história, cara. É, ninguém tá lá porque quis. Exatamente. E tem gente que tá porque quer. E tem gente que tá porque quer. Isso também tem. É muito louco isso. Então se você para pra ouvir, é muito... São muitas histórias. São muitas coisas. Agora, uma coisa que é muito doida. As pessoas que estão na rua porque quer, geralmente, têm missão. Sim. Exatamente. Concordo com você. Sabe? Geralmente, elas têm alguma missão pra fazer ali. E é muito louco. Eu conheci alguns andarilhos. Gente que trabalhava, só que não queria. Pegava o chinelo e saia aí na estrada, maluco de BR. Sabe? Conheceu o Brasil. É, mano? Sim, sim. Tem gente que faz isso. Eu sei que tem. E, geralmente, eles têm umas missão, sabe? Dentro do coração ou uma história que não suporta lembrar, sabe? Vai fazer essa cura. Tem gente que tá pra ser curado. Tem gente que tinha muito dinheiro. Ou ainda tem, mas deixou pra trás. É. E tá ali porque, exatamente pela missão. Então, são muitas histórias, gente. São muitas histórias. Eu me sinto, honra, feliz comigo. Com a construção que eu me torno todos os dias, sabe? A minha comadre, minha prima, a gente tava conversando uma vez, ela falou que eu era o orgulho da família. Porra, eu sei de onde eu saí, sabe, Ana? Eu sei onde eu tava, mano. Eu sei qual o veneno que eu tava passando. Sabe? Eu sei o quanto já meus amigos que me encontraram em situações, quando eu tava nesse veneno, justificou a minha presença. Ele é o Caio Bíblia. Ele é o Caio Bíblia. Justificou a minha presença. Por vergonha da presença. Caraca. Sabe? Mas querendo que eu estivesse ao mesmo tempo. Que doideira isso. E hoje, eu consigo enxergar o orgulho da presença quando eu tô. Porque eu tô lá. Quem tá lá sou eu. Caio Bito tá aqui com a gente, você não vai vir. Ó, tá aqui, você não vai vir, mano. Dá um salvejo. Cola, mano. É a celebridade, pô. Você tá vendo como você é? Porque você não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, quando você consegue tirar um tempinho pra você estar com seus amigos. Pô, mano, o cara tá aqui, velho. Vem pra cá, mano. Você não vai colar, é. Já aconteceu muito isso, sabe? E eu tenho um grupo seleto de pessoas que andam comigo. Que é meus parceiros ali. Né, meus amigos. Seis homilados. Delau. Joy. Cais. Poucas pessoas. Sabe? Mas, a Runá, quando eu saio do meu mundo, assim, ó. E entro pro planeta mesmo. Eu tenho um monte de gente que gosta de mim pra caramba. E que eu gosto demais. E que cada encontro é uma festa. É isso, cara. Sabe? Essa é a parte muito louca dessa existência toda. E isso foi com fruto da minha imaginação. Sabe? Foi eu contando histórias, mano. Foi eu pegando histórias que o universo me dá, pulo na ponta da caneta. Então, você conseguiu entender que nada é permanente na vida, né? Tudo... É. Tudo a gente traz. Tudo a gente constrói. A gente constrói. É uma construção muito louca. Eu sou imediatista, igual a juventude inteira é. Então, eu cheguei assim, quando eu saí lá do meu trampo, lá e fui fazer blusca. E vi que a blusca era boa, já... Dentro do meu coração, eu já tinha 14 Grammys na minha sala. E pode ter ainda. Não, vou ter. Não sei se 14. Depois a gente vai, a madureza não vai pegar a minha vida como que é. Mas, assim... E eu fui construindo aos poucos. Fui descobrindo que nada é de um dia para a noite. E os que vêm do dia para a noite, do dia para a noite eles vão. Exatamente. Sabe? E a minha construção hoje, poética, intelectual, eu amadureci ao ponto hoje, Ana, que vamos supor, eu sou um cantor que minhas músicas que ficaram conhecidas fora as músicas que eu não dou o melhor do meu intelecto. Mas que elas são legais e divertidas, porque eu sou o cara de maconheiro que fala para maconheiro sorrir, ficar muito louco ouvir a música e rir. Caralho, ele não está falando isso, sabe? E isso não é o supra-sumo da minha mente. O que é o mais... que eu considero assim o mais foda da minha intelectualidade é o que está mais lá embaixo, no meus números. Mas eu sei que aquilo lá, que quando eu for daqui, sei lá, quando chegar o momento, vai ser o material, vai ser o permanente do bagulho. Porque eu tenho algo que... Eu tenho meus diamantes lá embaixo da terra. Sim, sim. Tá ligado? Então, eu sou satisfeito a ponto de aceitar que, vamos supor, se... Eu já me considero de sucesso por me ver de música. E de eu não precisar fazer mais nada. E que se dane. Qualquer coisa, eu pego o meu banjo e vou para dentro do metrô, faço um dinheiro, penduro um pix, aí saio andando na rua. Bicho, outra coisa, essa coisa do metrô. Às vezes eu vejo... É que faz tempo que eu não ando de metrô, mas quando eu ando, eu sempre vejo alguém tocando e tal, mas eu vejo os carinhas lá tirando vocês, levando o instrumento e o caramba quatro, mas vocês não estão roubando, vocês não estão vendendo nada, vocês estão lá fazendo um entretenimento para a galera. E qual é que é? Como é que você lida com isso? Porque os caras do metrô já te conhecem, velho. Vários. A hora que você entra, fala aí, olha lá, o caimbi vai tocar. Vai lá, vai lá. Os caras até olham, dá boa tarde. É. Sabe, geralmente, geralmente, é... Quando eu sou pego, geralmente é sem querer. Como assim, é sem querer? O cara estava passando a porta abril, eu estou lá dentro, ele... Sabe? Ou alguém que aguenta, ele fala lá, vou denunciar o músico. Não tem coragem de denunciar o cara que ele viu puxando o celular do boi de alguém. Mas tem coragem de denunciar o músico. O Brasil, ele é assim. Então, mas o que eles fazem? Você chega lá e tal... Não, comigo não. Ó, sinceramente, tive pouquíssimos problemas com o guarda. Mas é que você é o Caio Bi. Eu Caio Bi, pô! Não, tipo assim, geralmente os caras vêm e conversam comigo super de boa, sabe? Nunca pegaram o instrumento. Meu. Nunca pegaram o instrumento, sabe? Sempre eu amando, não pode, pá, vai lá, vai lá, mano, sai e volta. O cara sabe que eu vou botar. Eu vou lá, o cara tá lá, o cara me leva até a catraca, eu vou lá na catraca, compro o bilhete, entro na frente do cara, guardo o instrumento, finge que eu vou... O cara sabe que eu vou botar. Tem um guarda que eu vou... Sabe? E assim, eu quase não vou mais pro metrô também. Graças a Deus, eu quase não preciso mais pro metrô. Quanto você tirava no metrô? Num dia, assim, tipo, vou lá, tocar. Mano, teve um dia... Teve dia, o máximo que eu fiz foi 900 reais. Porra! E um dia? Numa véspera de Natal. Ah. No dia 24 de dezembro. Ante ontem. Não sei se pode... É, antes de ontem. Pode falar. É, antes de ontem. Um cara jogou uma nota de 200 reais no meu chapéu. Orra! Sabe? É. Teve um dia que eu andando na rua e tocando, eu andei 22 quilômetros tocando. Eu fiz 2.400 reais. Sabe? São dias atípicos. Sim. Mas, a média minha do metrô, ela fica entre 180 e 350 reais. Dia. Dia. Então, eu sou um artista de sucesso. Com certeza, pô. Porque o sucesso é me sustentar da minha arte. É não precisar de nada. Sabe? O que eu preciso pra fazer minha arte é estar bem comigo. O que eu preciso pra fazer minha arte é cuidar da minha voz. Aí, doutor Reinaldo, já foi lá? Eu tenho que ir lá. Ele quer cuidar de mim, eu adoro aquele cara, ele é muito bom. Eu também. Eu também. Então, o que eu preciso pra fazer minha grana é cuidar da minha voz, é dormir bastante, fazer amor, comer maçã. Sabe? Coisas que vão cuidar da minha saúde, da minha vida. Fazer amor faz bem pras cordas bocais ou... Amor, por favor. Tá louco? Fazer amor faz bom pra tudo. Faz bom. Eu falo, oxe, como faz, filho? Aí, tipo assim, né? Nossa, Caribe, você tá com 29 anos com essa cara? Aí, eu falo assim, 37. Tá, meu bem? Entendeu? Sim. Mas é isso. A gente tem que se cuidar. E é tudo que eu preciso pra estar bem, pra eu pagar uma conta. Exato. Pra eu poder falar pra uma gata assim, vamos tomar um brinque da hora? Pra eu poder, sei lá, fazer o que eu quiser. Não preciso de nada, preciso de um patrão. Sim, sim. Tem sua casa, é independente, faz o que você bem entender da sua vida com a sua arte. Com a minha... E acabou. Porra. Acabou. Sabe? Se eu estiver bem, eu tô bem com a minha arte. Se eu estiver mal, eu tô mal com a minha arte. E é nós que vai segurar o rojão. E tem uma história dele que ele contou lá pra gente, na primeira vez que ele veio, que se você... São três palavras? Você faz uma música? Não. Que você ia nos bares e falava assim, me conta um pouco disso aqui, assim, assim... Ah, também faço. Essa aí é a música. Então, essa aí, é o seguinte, eu chego nas pessoas, não era que eu dava três palavras. Isso eu faço ainda. Eu falo assim, ah, você vai escolher um tema aí e eu vou cantar alguma música que eu escrevi nesse tema. Se eu não tiver, eu invento. Na hora, você faz o pico aí, de quanto você quiser. Caraca, aí eu ganho. Chama ele pro seu evento aí, que eu quero ver. Quero ver. Eu desafio que ele vai cantar a música boa, que ele já canta e ainda vai sair com uma música pra você. Quem é que faz isso, velho? Mano, o negócio é... Poeta, né? Poeta, exatamente. Gente maluca da cabeça. Maluca, uma pinóia. Toca mais uma aí pra nós. Mano, teve um dia... É. Aí teve um dia, assim, que bom, né? Teve um dia, esse é o sinal de história que vem. Teve um dia, Ana, que eu me separei daquela mulher lá de quando eu saí pra vender o CD. A Lili. Um beijo, a Lili. Sempre especial na minha vida. É... E aí eu falava assim, mano, eu preciso fazer uma música pra essa despedida. A minha prima também tinha falecido, a Flávia, eu preciso lá fazer uma música pra aquela despedida. E eu... Toda vez que eu sentava pra fazer essas músicas, não dava certo. Não dava. Aí um dia eu fui lá no Presidenta. Beijo, Marcinha, Camila, fui lá no Presidenta. Aí peguei uma água, sentei na mesa, do nada veio a poesia. E ela veio a poesia falando as coisas certas, sabe? Mano, foi uma das coisas mais malucas que eu já vi na minha vida. Toca essa poesia aí pra nós. É. Eu achei um Lá Maior lá, joguei em cima do Lá Maior, ficou uma bosta. Mas a gente tava boa. Aí, isso foi na quinta. Segunda-feira começa a chover, teatro do ator. Sim. Na Praça Rúzio. Tem aquele negócio assim, né? Sentei lá embaixo com o violão nas costas. O meu violão era a Juvelina que eu tava na época. Aí, mano... Pus assim a melodia, não faço tênis do menor. Negócio de ser tipo... Passou no casal de amigo lá, o Marte e a Pandora. Falei, vem cá, escuta aí. Falei o primeiro ouvido isso. Caralho, que não sei o que lá. Já te mandei essa música, meu Deus. Vai lá. No sol, estou com ela no cavaquinho, no banjo. Talvez em algum ponto da história Tenha algo que me explique alguma coisa sobre agora Assim como no extremo mais profundo de uma vida Tem a luz que acende as setas do caminho Disseram que no centro do universo Há uma força infinita Que conduz as coisas Eu acho que essa força infinita Pegou minha história e escreveu você No livro uma página virada Guardem-se parte do texto Que compõe o todo O todo é a obra E eu fiz sua leitura Num capítulo onde foi feito um pilar O seu abraço me lembrava a paz Hoje a paz do meu conflito Hoje a paz do meu conflito é saber que sua passagem É aquela tatuagem do meu peito Onde fiz o tal do centro do universo em mim Há muito tempo antes da vida existir Uma parte da terra se desprendeu E foi assim que a lua se formou E a gravidade se instaurou Pra gente poder existir Você se desprendeu de mim Mas sinto sua luz aqui Crescente, minguante, essencial E acende toda vez que anoiteço Meu satélite natural Lá, 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 Eita, coisa boa, meu! Gente, é genial! Como é que... Gente, não, eu tenho que fazer um apelo aqui. Tem que ter um empresário pra rolar essa parada, velho. Você é muito... Doutora Marcela Nicastro Soler. Por favor, olha pro Caio B. Atenção! Como é que é o nome da empresa? Agora eu esqueci, mas eu vou lembrar, até o final eu vou falar. Eu tô olhando pra sua meia, que eu também gosto de meia, cara. É? Umas meias diferentes. Ah, é do Lakers. O Lakers me deu vergonha. Tá parecendo São Paulo, viu, mano? Perdendo. Ó, Lakers. Aí. Eu gosto de meia, gosto de boot. Ô, Lakers, faz favor de ganhar, porra! Aliás, ó, um beijo pra galera lá da Boss Life também, que, ó, tá mandando umas camisetas bem bonitas pra mim, ó. Aê! Um beijo pra você. Não é essas camisetas que eu tô usando, cara? É, Boss Life, enfim. Olha, eu aqui reclamando, né, Lakers, reclamando do Lakers porque perdeu na final. Você não pensa, não, que, ó, a gente tá chegando no final já, mas eu quero uma música, eu vou encomendar uma música pra você. Encomenda. Eu quero, eu vou contar a história do amor da minha vida, que agora eu já tô, né? Adoro histórias de amor, viu? E aí você vai fazer uma música pra mim. Tá. Mas não é hoje. Tá. Mas você vai fazer. E o dia que eu tava sonhando, mano, eu sonhei com o amor perdido, que eu nunca vivi, mas que eu perdi sem saber de quem se trata. Porque, assim... Você fez uma música disso? Eu vi. Ah, eu vi. Não, vai, vai, mano. Conta a história. Conte. Não sei se eu dormi na brisa, mas era assim... Eu dormi assim. E aí veio uma história, mano, que a história se tratava de um amor que era foda e que acabou. Falei, caralho, mano. Mano, calma aí. Eu morava lá no Jardim Colombo, lá no Murubilá. Falei, calma aí, mano. Como assim? Era uma história de amor dessas de se arrepiar. Ah, mano. Nessa que eu acordei, já fui com... Aí já tinha celular, né? Aí o celular é foda, porque cagar agora é papo de duas horas, porque você tem um celular com você na privada, né? Aham. Aí já veio. Aí, né, já... Já... E agora o celular é prova d'água, né? Não vou fazer muito propaganda. É bom que já lava o celular, pô. É, não, gente. Adoro o celular. Celular novo, agora tudo resistente à água, mano. É. Você pode tomar banho, ó. Aí eu mostrei para um cara que apostar sofrendo, hein? Era uma história de amor dessas de arrepiar, dessas que a gente vê poucas vezes na vida era pra ficar, sinceramente não sei como que foi acabar. E vimos quebrar a corrente, a semente morrer antes de germinar, e assim fomos embora pelo mundo afora pra poder sonhar. Era uma história de amor dessas de arrepiar, dessas que a gente vê poucas vezes na vida era pra ficar, sinceramente não sei como que foi acabar. E vimos quebrar a corrente, a semente morrer antes de germinar, e assim fomos embora pelo mundo afora pra poder sonhar. E o mundo era quem me soltava palavra em palavra pra eu poder versar. Eu te vi nos versos que cantava pelos quatro ventos a me declarar, suavemente como brisa, linda qual um raio de sol, acendendo a melodia na doce magia longe de seu anzol. E tem gente que marca a gente, e a gente não esquece mais. Eu tô indo mais, tô indo limpo, cabeça erguida, magoar jamais. Te desejo todo amor, toda vida e tudo mais. E que Deus te abençoe pra sempre, sigamos em frente nos braços da paz. Era uma história de amor, dessas de arrepiar, dessas que a gente vê poucas vezes na vida era pra ficar, sinceramente não sei como que foi acabar. E vimos quebrar a corrente, a semente morrer antes de germinar, e assim fomos embora pelo mundo afora pra poder sonhar. E o mundo do lado de fora, não liga pro que o coração quer sentir, eu não ligo pro que diz o mundo, se for pra viver um amor de raiz. Mas canto na boca do mundo, que o peito pra dentro um dia guardou. E nas notas dessa voz cantante, o meu coração já se despedaçou. Sou feliz pelo que fiz, e na vida eu me fiz aprendiz do amor. Essa é uma história de amor, dessas de arrepiar. O melhor da gente ouvir a música é saber a história da música, cara. É muito bom isso. Adoro a história de música, velho. E música é um bagulho louco, porque eu vou ficar com ele já no colo, já fica aqui. Música é uma coisa assim, né? Às vezes a gente sorri porque escuta a música, a gente chora porque escuta a música. A música é uma maquininha do tempo, né, cara? Sim. Uma vez eu, mano, eu já, teve uma música que ela me fez chorar, que eu nunca imaginei que ia chorar ouvindo aquilo. Aí eu entendi do que se tratava, porra, da máquina do tempo da música, né? Tô lá na... Numa balada aí, X, um secretão aí. Bagulho louco, bagulho louco. Festa doida, festa estranha, gente esquisita. Aí tô numa festa dessas ótimas. Daqui a pouco, foca do nada. Sabe, tchurururu, estou louco pra te ver. Eu chorei, mano. Sabe por que eu chorei? É. Aquela hora, daquele jeito, quando aquela música tava tocando, eu tava no quintal da minha tia Maria, tava eu, meus primos, a gente tudo pré-adolescente. Sabe, se eu mando pra ir pra que eu mestre na igreja do lado de casa lá, era todo mundo vivo, tava todo mundo feliz, a gente tinha comida, tinha rolado, sabe, foi ali que eu fui. Às vezes não é a música, é a memória que ela te traz, mano. Sim. Teve um dia que eu vi o Fat Family, que os velhos trabalham com a gente, isso é maravilhoso. E aí elas tavam cantando e foi a mesma coisa. Eu tava, a gente tava, sabe, todo mundo feliz. A gente era jovem. E tem coisas que hoje toca, assim, ó, que às vezes a gente nem gosta, mas em que algum momento vai trazer a gente pro momento de agora, assim. E a gente vai se emocionar com a sua memória. A música é essa ferramenta. Ela chega sem avisar e ela vai lá no seu coração sem você nem querer. E vai achar um lugar quentinho e vai se acomodar, sabe? É muito louco a gente estar fazendo uma coisa pra vida que é transformadora. Não, você tá deixando história. Você tá escrevendo história. A música vai ficar pela eternidade. Vai, mano! Entendeu? A gente vai morrer e o nosso som vai tá lá. E a galera vai ouvir. É, mano! Né? E eu faço questão de ter física também. Porque vai que um dia o servidor do Google queima aí. É, tem fundamento, pô. Vai que? A gente não sabe. E se dá o bug do milênio aí que todo mundo fala, sei lá. Né, mano? E eu acho que a gente tá vivendo um momento muito louco, né? A sociedade, assim, digital, digitalmente falando, a gente tá perdendo as relações físicas, o contato, o toque, o tato. Não posso passar em nenhum lugar sem falar dessas questões também como mensageiro, sabe? As pessoas estão insensíveis. Sim. A gente teve aquele caso do Vinícius. Que foi uma coisa louca. Anos atrás, um cara 80 tiros, sabe? É... A insensibilidade, ela tá num jeito, porque a gente tá imediatista demais, assim. O celular entrega tudo e tal. E algoritmo. As pessoas não se enxergam mais umas nas outras. Não se enxergam mais umas nas outras. Tá um isolamento total. As crianças já crescem com o celular na mão. Não tem mais contato com o pai, não tem mais contato com a mãe, família... Mano, eu vi, eu vi da janela de casa um dia... O moleque chegando com o pipa. Com o pipa. E ele tava super feliz. E eu não tava olhando pra dentro da casa. Sabe? Eu tava olhando pela janela, vivendo. O moleque chegou com o pipa, mano. Ele veio tudo feliz, sem camisa. Você é o pipa! É, eu peguei o pipa! Pai, eu peguei o pipa! O pai e a mãe aqui, ó. Mano, você vai nos restaurantes, tem quatro pessoas numa mesa. E um silêncio. Tá cada um no seu telefone, cara. Sim. Isso é uma grande verdade. Mano! Que coisa tá acontecendo assim, ó. A gente não se olha, a gente se perde. Às vezes eu vou cantar no metrô, tá um silêncio. Ninguém tá me olhando, ninguém tá me ouvindo. Tá todo mundo dentro do celular. Sabe? Quando eu comecei a andar de metrô, nos anos 90, raramente entrava alguém fazendo arte. Quando eu entrava assim, a gente parava pra olhar assim, aqueles caras do pandeiro, do repente. O cara tinha um ano, que ele tá no metrô há uns 20 anos, ele é foda. Aí eu olhando assim, ele falou, caralho, que da hora, entrou um cara aqui. Mas hoje não faz a diferença. Porque tá todo mundo dentro do celular. E às vezes, as pessoas não têm noção de que o que a gente vai ver tá no celular, a gente pode ver daqui a pouco. Sabe? Um cara que entra numa dupla, que vai dançar, vai fazer umas piruitas, vai fazer moonwalk no teto do metrô, você não vai ver. De repente, daqui a pouco. Sim. Sabe? Perde momentos. Perde momentos. E momentos não voltam, né? Momentos não voltam. Pô, fui no show do Mano Brown, no Memorial da Mercatina, mano. É o Mano Brown. É. É Mano Brown, é Mano Brown. Sabe? E aí, cara, que o Lino Cris arrebentando assim, ó. Aí eu falei, eu vou... Aliás, o Lino Cris... Um beijo pra... Eu quero você aqui, cara. Eu quero você aqui. Lino, terça que vem... Hoje, depois do programa, vamos lá ver o Lino cantar. Demorou. Aonde que é? Na nossa casa. Então demorou. É nóis. Colei lá no... Falei, vou filmar. E o Lino... A hora que ele sobe aqueles gritos dele lá... Meu Deus, cara. Mano... Ele é monstro, cara. Dá raiva, né? Dá. Aí eu fui lá ver o Lino, assim, ó. Eu peguei o celular pra filmar. E nisso, pá, pum, 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 pum. Perdi. Fiquei olhando pro celular. Quando chegou a hora, já era. Né? É bom você se usar como exemplo. Sim, é verdade. Eu tô dentro da sociedade do celular, né? Não sou besta. Não sou hipócrita. Aí é papo. Eu perdi. Porque eu fui mexer na porta do telefone, mano. E era pra eu tá olhando aquilo que tá acontecendo na minha frente aqui, ó. Na minha tela plana. Ó. Ultra 8K. 22K, sei lá. Sabe? A gente perdeu. Perdeu o senso. Perdeu o tato. Perdeu a sensibilidade. Sabe? Perdeu. Porque a internet, ela protege. Né? Então, essa proteção da internet, ela faz com que um cara pode ser racista, uma mulher possa... É um escudo, né? É, possa ser homofóbica. Sabe? Ou xenofóbico. Ou simplesmente atacar por atacar. Né? Porque as pessoas querem aquele número lá. Porque acha que a vida fora da tela é aquele sorriso 24 horas com aquela paisagem linda de fundo. E não é assim, mano. Exatamente. Sabe? A gente é desenrolado porque a gente vive em sociedade. Quando eu sou desenrolado. Sou desenrolado. Andar comigo é da hora, mano. Eu tô ligado, velho. Tudo chega. Tudo chega e tudo vai. Sabe? Eu mostro os caminhos. Quer andar pelo centro de São Paulo? Vamos andar pelo centro de São Paulo. Ah, o caminho deve estar comigo, mano. Eu sou um super poderoso, não. Mas eu sou desenrolado. E andar comigo é história. A gente chega em todos os caminhos e passa por todos os lugares. E se duvidar, ainda come no bom prato de um real. Tá ligado? Que um dia desse, aconteceu. Tô chegando em casa. Falei assim, vou passar no mercado. Mano. É muito louco, senhor. Eu ainda posso. Eu ainda posso fazer isso, Ana. Logo mais, não vou mais poder. Não mesmo. Você sabe que você vai estourar, né, Vim? É. Mas enquanto eu posso, eu faço. E aí, assim, eu tô indo pra casa. Aí, quando eu desço no metrô República, falei, eu vou passar no mercado. Vou comprar umas copa lombo. Que é o meu bicho privileto. Copa lombo. É barato e é uma delícia. Vou comprar umas copa lombo. Pimentão, sei o que lá. Vou fazer um rango. Quando a escada rolante chega assim na rua, olha pro lado assim, bom prato móvel. Assim, bom prato móvel. Pouco que foi, moça, é bom prato. O meu bicho falou, é, mano. Um real. Eu falei, dá duas marmitas, é essa aí, mano. Aí peguei as duas marmitas, a maçã. Cheguei na minha casa dele, tornei a marmitona. Tá ligado? Cozinho melhor que aquilo, com certeza. Mas, pô, tava bom pra caramba. Me satisfez, fiquei forte. Gastei um real ali. Sabe? E aí, escuto, às vezes, na rua, pessoas arrogantes falando sobre humildade. Gente que não tem, às vezes, uma iniciativa criativa funcional. É o que mais tem. Não é assim, gente. Calma, mano. Você fala isso, mas você não consegue entrar num lugar desse porque tem muito pobre lá? Há controvérsias. Porque o pobre, às vezes, não é pra mim, né? O pobre não é pobre de dinheiro. Pra mim, o pobre é o pobre de espírito. Ah, é, sim, com certeza. Que é o pior. Não, é. Nenhum pobre é bom, mas o de espírito, assim, não é bom no sentido de você julgar. O julgamento. Então, cara, aquela pessoa aqui, né? A falsa humildade, exatamente. A falsa humildade, assim. E eu, sinceramente, não me considero uma pessoa humilde. Eu me considero... As minhas qualidades que eu conheci em mim é... Eu sou compreensivo. Eu tenho... Empatia. Sabe? Eu sou prestativo. Eu sou um bom amigo. Eu escuto quem precisa ser ouvido. Se você precisar falar, meu ouvido tá aqui, mano. Se você precisar de um abraço, eu também tô aqui. Sabe? Se você precisar que eu fique do lado do seu lado, calado, só pra estar ali, ser uma presença, eu estarei lá. A palavra humildade em si, eu nem gosto. É que você pensa muito igual eu, cara. Quem somos nós? É. Tipo assim... A gente é humano. E antes de me cancelar, eu vou explicar. Eu sou um poeta, mano. A palavra é meu forte. A palavra é o que me trouxe aqui pra falar com você. Sabe? Então, assim... Vários significados da palavra humildade. Um deles é aquele que se humilha. Ou que não admite as próprias qualidades positivas. Tá lá, mano. Só pesquisar. Dá um Google aí, ó. Humildade. Humilde. Digita humilde. E aí vai aparecer assim, no Google. Vai aparecer mais definições. Clica lá. Tá ligado? Assim... Eu sou um homem preto de quebrada. Que eu nem moro mais na quebrada, né? Moro no centro. Mas eu sou um homem preto que nasce na periferia. O mundo já tem... Já me humilhou demais. E ele faz isso diariamente. Eu não vou ser eu que vou me humilhar. Entendeu? Sim. Tá certo. Sou arrogante? Não sou. Mas... Todas as palavras estão carregadas de todos os significados. Exatamente. Então, quando alguém me pergunta a minha etnia, eu sou preto. Tá? Eu sou preto. Negro. Foi assim que meu pai me ensinou. Que eu era negro. E, mano, eu respeito muito. Meu pai é um dos... Meu pai fez parte do MNU. Tal. E eu entendi o conceito que era. Mas, mano, quando você procura negro no dicionário, é tanta coisa ruim... É tanta coisa ruim... Que eu não sei se um bebê merece aquela carga de todos aqueles significados da palavra. Um exemplo da pureza. Merece todos aqueles significados dessa palavra. Enquanto preto é a ausência da cor. Entendeu? Eu sou preto. Mas, é engraçado essa definição também, do preto ser a ausência da cor. Porque o branco é uma ausência da cor. Porque, assim, pra mim não existe branco e preto. Eu tô errada. Eu que tô errada. Eu que tô na pele errada. Não. É o que eu penso. Todo mundo fala, mano, você é branco. Eu falo, eu sou branco, mas eu sou preta por dentro, velho. Todo ao verso. É. Assim. O branco e preto é ou a ausência da cor ou a cor mais escura, né? Tanto faz. Porque, se você tirar todas as cores, fica preto. Se você juntar todas as cores que existem e girar no disco, né? Agora, do lado do desenhista falando, aí vai ficar branco. Então, mas é engraçado isso, né? Sei lá. Eu, pra mim, não tem cor. É só a cor. E, assim, então eu prefiro ser chamado de preto, que é só uma cor, do que ser chamado daquela palavra com tantos significados pesados. Do mesmo jeito que eu não uso a palavra negro pra definir nada negativamente. Eu não uso mercado negro, eu não uso humor negro. Sabe? Não uso esses termos. Não preciso. Do mesmo jeito que eu não falo que tal coisa é coisa de viadinho. Não preciso. Falar nisso, esses dias eu tava andando na rua, viraram pra mim e falaram, sapatão. Eu falei, hétero! É. O cara olhou pra mim e falou assim. Não é? Tipo, ele ficou olhando com uma cara de... Hã? Ele ficou pensando o que ele era. Ah! Entendeu? Tipo assim, né, mano? É uma coisa muito louca. Porque a gente tem que... A gente entende, mano. A tecnologia trouxe várias coisas positivas também pra gente. Inclusive a abrangência dos discursos. Das maiorias. Que eu não sei quem foi idiota que falou que somos minorias. Não sei quem falou que os pobres são minoria, que os pretos são minoria, que o LGBT é minoria. Não. Calma. Para de ser idiota. Entendeu? São as maiorias. A minoria é aquele meio por cento dominante. Isso é a minoria. Concordo. Isso eu concordo. Entendeu? Então, é aí que tem que ter... Se ligar que a gente tá aqui, que a gente tá vendo, que a gente não é idiota. E que se a gente se unir é pra sentir medo mesmo. É o seguinte. É a mesma coisa que eu falo. Dentro do... Das pessoas... Vou falar da minha classe aí, da classe LGBT. Né? As pessoas mesmo têm o preconceito de ser o que é. Né? Então, eu sou lésbica. Ok. Se eu tô lutando por uma igualdade social, uma inclusão, não uma igualdade, uma inclusão dentro da sociedade, por que que eu, lésbica, não posso ter amigo gay, não posso ter amigo trans, não posso... Tô lutando, né? Tô lutando. Vamos supor, eu vejo aí as pessoas, sei lá, num show onde só tem... Eu gosto, sinceramente, gente, eu gosto de tá mais numa balada entre todo mundo que tem lésbica, tem preto, tem branco, tem japonês, tem travesti, tem trans, tem... Tá todo mundo junto e misturado e todo mundo feliz, né? Do que tá num lugar onde o próprio lésbico ou o próprio... O gay não tem tanto, mas a lésbica tem. A lésbica tem. Homofobia. Porque ela não pode, não pode ter um gay aqui. Não pode ter um homem, seja ele gay, seja trans, seja... Por que que não pode? Você entendeu? Então, é uma falsa militância que não existe. Se a gente tá lutando, lutando é militância, é uma luta. Se eu estou militando alguma coisa, eu não tenho que ter preconceito de nada. Tô errada? É, não, mas... Então as pessoas têm que rever as coisas. A mesma coisa com o preto, a mesma coisa com... Sabe? Não é meu lugar de fala, mas... Talvez seja por conta do... Quanto homem é filha da puta? Mas a gente não pode generalizar... Não, não é generalizar. É a história sendo contada. Mas tem mulher... Eu discordo, porque tem mulher lésbica que é machista. Tem. Então não é homem, é caráter. Sei lá. Tem preto, é racista. Mas, assim, é o protagonismo lá. Uma vez a gente foi fazer um show do dia da Consciência Negra. Eu colei. Pra ver o Jorge Radão e o outro cara, que eu não vou citar o nome inteiro. Enfim, ele tava lá contratado, ele tinha que receber a grana e ficou contratado. Eu sei lá. Eu sei lá, branco. Cantando lá. E tal. Aí, pô... Tá ventoso. Né? Não é uma questão técnica. Você era tá ventoso. Eu tô tomando a breja. Eu não vou assistir o show do outro. Eu falava não, mano. Eu tô cantando aqui. Tipo assim... Tipo assim... Não é pelo... Existe o protagonismo. Uma vez a gente tava lá no seu carro, a gente conversando lá e tal. Sabe? Quando a gente... Eu não preciso que... Quando for falar da minha dor, eu quero que seja dita por mim. Eu, no caso, como é uma causa preta, que seja dita pelos pretos. Sim. Sabe? Igual uma causa LGBT, tem que ser dita pelos LGBT. Porque ali é quem fala. O meu lugar... Eu não gosto muito de rolê hétero. Eu prefiro estar no ambiente LGBT. Por quê? Em preferência, o LGBT do meu convívio ali. Que a galera dá enviesada pra esquerda. Sabe? Que tem um diálogo mais aberto. Que não é o cara que eu vou estar com uma galera assim. Com meus amigos pretos. Com as minhas amigas pretas. E vai ter a mão no cabelo das negonas. Ou, quando eu usava dread, vai meter a mão no meu dread. Não vai acontecer isso. Sabe? A gente vai poder falar sobre ela. Você não vai escutar muito papo preconceituoso. Eu não gosto de ouvir esse tipo de conversa. E o mundo hétero, masculino, ele é muito idiota. É muito escroto, mano. Eu prefiro não estar. Porque até eu me sinto coabido de corrigir o mano que tá fazendo piada com o homossexual. Que você vai corrigir, aí vai tá, sabe? É foda, mano. A gente se sente mal, né? É a mesma coisa quando faz piada de preto. É. De japonês, do que for. É. Eu não preciso estar nesses ambientes. Eu não preciso estar lá. Tá ligado? Então, pouco lá do meu zolê aí. E já era, sabe? Porque eu gosto das pessoas que são legais, mano. E as pessoas que são legais, elas são legais de todas as formas. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não tem lugar pra gente ser legal. Mano, gente que é legal, é legal de tudo quanto é gente. Gente, filha da puta, é filha da puta de qualquer jeito, mano. É caráter. É o que eu tinha falado antes, né? Mano. Pra mim, tudo é uma questão de caráter. Sabe? Ó, mano. Eu tenho um amigo gigante, né? Desse tamanho, assim, ele tem lá as coisas dele físicas. O cara é sangue e bomba no coração dele, mano. É uma das coisas mais bonitas que o mundo tem pra mostrar. Sabe? Ele é foda. E esses dias eu vi um outro mano, cadeirante, que derrubou o pintor a de nove metros de altura de uma escada, mano. Eu vi, eu vi. Passou na rede social. Sabe? Pra ser filha da puta, não importa o que você é. Você pode ser filha da puta. Aquele Sérgio de José das Cotas, que era o presidente da Fundação Palmares. Ele é filha da puta, mano. Ele não gosta de nós. Ele não se enxerga como de nós. Entendeu? Do mesmo jeito que você tem lá. Sabe? Do mesmo jeito que a gente teve o Mandela no mundo. A gente teve Jesus. Tem gente da hora de todos os jeitos. Tem gente da puta de todos os jeitos. Tem, é o que mais tem, né? Mano, mas eu coloquei na casa de um cara super rico, mano. Seu quê? Eu coloquei na casa de um cara super rico. O cara dos mais sangue bons que eu já vi na minha vida. Eu queria ter motivo pra xingar ele. Mas ele era muito legal, mano. Tá ligado? Não importa, mano. Ainda, ele é o que vai mandar. É isso aí. Tá ligado? Eu sou um doidão, poeta, louco, apaixonado pela vida, que já enfrentou a morte. Eu sou a gota de chuva na garrafa. Por isso que eu tô aqui com você. É isso, nego. Tá ligado? Eu tô mó feliz de estar aqui. Eu tô mó feliz que você voltou. E você vai voltar mais vezes. Porque a gente até estourou o tempo hoje aqui. Ainda tem o outro evento. E você também tem. Tenho, tenho o show. E você vai tocar uma música pra encerrar o nosso programa de hoje. E vai voltar. O convite já está feito. Quem quiser o Caio B de novo aqui, porque eu já quero, já deixa aí nos comentários também, nego. E ó, já vou te agradecer. Tamo junto agora. E tamo junto. Bora simbora, meu povo. Gratidão aí a todos vocês. Terça-feira à noite tem aqui cola no cast, cola com a gente. E tamo junto. Um beijo no coração e fica aí com o Caio B. Vai lá. Comigo eu só trouxe um chapéu. O meu instrumento e bastante coragem. Um som tocado direito. Pra ver se alegro a sua viagem. Vou sair com a passagem da vinda. E a da volta acabei de fazer. Trago o brilho em meu olhar. Tem verdade em meu dizer. É o verso vagante escrito por quem ganha a vida com a voz na canção. A condição de cantar na condução. Deixa eu cantar pra você. Não quero atrapalhar. Não quero atrapalhar. Eu vim pra trabalhar. O meu trabalho é tentar te ver feliz. Quero fazer o acorde. Acordar seu coração. Pra você se lembrar do artista que viu no vagão. Deixa eu cantar. Deixa eu cantar pra você. Não quero atrapalhar. Não quero atrapalhar. Eu vim pra trabalhar. O meu trabalho é tentar te ver feliz. Quero fazer o acorde. Acordar seu coração. Pra você se lembrar do artista que viu no vagão. Caiu Biii! Beijo, gente! Até terça-feira que vem!